Esta é a oitava edição do Feirão da Caixa, que acontecerá em 13 cidades. No primeiro final de semana, o evento acontece simultaneamente em Belo Horizonte, Brasília, Recife, Rio de Janeiro e Salvador. Depois segue para Curitiba, Fortaleza e São Paulo na segunda etapa entre 18 e 20 de maio. E para Uberlândia, Campinas e Porto Alegre de 25 a 27. De 8 a 10 de julho é a vez de Belém e Florianópolis. Estarão disponíveis 430 mil imóveis e a expectativa da Caixa Econômica é movimentar mais de 10 bilhões de reais em contratos. Para a superintendente da entidade no Rio de Janeiro, as taxas de financiamento menores tornam este o momento ideal para se realizar o sonho da casa própria. Esse Feirão está acontecendo num momento muito importante, no momento em que a Caixa divulga o programa Caixa Melhor Crédito, reduzindo a taxa de juros de todas as operações de crédito comercial e do financiamento habitacional também. O financiamento tem desde taxas de 4,5% a taxas de 9%. O oitavo Feirão terá oportunidades para todas as faixas de renda familiar, com imóveis na planta, novos e usados, e em alguns casos até 100% de financiamento. No evento estarão juntos construtoras, imobiliárias e o agente financeiro. A parceria faz com que o interessado possa comprar o imóvel com mais rapidez e num único local. É muito rápido. Se a pessoa comparecer ao Feirão com identidade, CPF, contra-cheque, comprovante de residência, ela tem tudo para fechar o contrato lá mesmo no Feirão.